A gente está medindo vários parâmetros, né? Só que se você medir 20 parâmetros, sei lá, 10 parâmetros, a chance de um deles dar alterado, por acaso, é grande. Ou seja, se você medir, isso vale para tudo em neurofisiologia, tá certo? Se você fizer vários parâmetros, a chance de você encontrar a normalidade aumenta. Por outro lado, a chance de você encontrar uma normalidade que não tem absolutamente nada a ver, também aumenta. Então, ou seja, à medida que você aumenta o número de parâmetros que você está avaliando, você aumenta a sua sensibilidade e você diminui a sua especificidade, tá bom? Então, cuidado quando você não se empolgue em medir tudo, tá? Eu normalmente meço, principalmente, amplitude e duração. Às vezes eu dou uma olhada no resto, mas precisa tomar muito cuidado para não hipervalorizar isso aí, tá? Problemas da análise quantitativa. A análise quantitativa não elimina totalmente o viés subjetivo, tá? Então, não é dizer que a quantitativa quer dizer que não tem viés do examinador. Isso é falso. Por quê? Porque você vai medir o que você procura, tá certo? Se você procura a normalidade, você vai medir o que você está vendo. E quem vai procurar é você, não é a máquina, tá? Então, isso aí não tem como você tirar esse viés. Então, o examinador procura, a gente procura mesmo a normalidade, né? Quando a gente põe a agulha, a gente tem uma área normal, a gente não dá muita bola. Tem uma área, opa, aqui está alterada, vamos fazer uma quantitativa? É bem assim que funciona, tá? Outra coisa que eu já falei, áreas silenciosas não têm atividade elétrica. Não tem como a gente ver e podem ser áreas, do ponto de vista patológico, muito alteradas, tá certo? E existe muita sobreposição entre o que é normal e o que é normal. Essa sobreposição, tanto estatística quanto paradoxal, eu vou explicar. Muito demorado e relativo, né? A gente vai explicar um pouquinho mais, mas não é tão demorado assim, tá? E a seleção, eu já expliquei, né? A gente vai fugir das áreas que não têm atividade elétrica, a gente vai procurar alteração patológica. Outra questão do foco, a gente acerta em tese o potencial para ter a melhor amplitude possível. Então, a gente vai acabar sempre tendo um viés de alta na amplitude dos potenciais, né? Sobreposição. Então, é claro que, assim, você tem o que é normal, você tem o que é neuropatia, e tem uma área grande de sobreposição entre os dois. Isso vale para qualquer teste diagnóstico, não é só para a eletromiografia, tá? Então, baseado nesse conceito aqui, existe uma coisa chamada curva ROC, né? Em que você plota a sensibilidade do método, existe uma relação inversa entre sensibilidade e especificidade. À medida que você, digamos assim, torna o seu ponto de corte mais liberal, você caminha nessa curva para lá, ou seja, um teste muito sensível, geralmente ele é pouco específico, tá? Isso não é linear, tá? Então, existe um ponto ótimo aqui, mais ou menos, que combina a melhor sensibilidade com a melhor especificidade. O teste ideal estaria nesse pontinho aqui, seria o teste 100% específico, 100% sensível e 100% específico. Em relação à sobreposição paradoxal, diz respeito a coisas de fisiopatologia da nossa área, né? Se tiver uma axonopatia terminal, ou seja, a agressão ao nervo seja na árvore axônica final dele, você vai perder não unidades motoras, mas sim fibras musculares, mesmo sem uma agressão no nervo, né? Funcionalmente deixam de funcionar fibras musculares. E com isso você pode ter um padrão, entre aspas, miopático. Outra coisa bem conhecida é a reenervação incipiente. Você vai ter fibras musculares, unidades com poucas fibras musculares reinervadas, que se comporta como uma unidade miopática. Então, é o potencial nascente, ele tem cara de miopático, né? E na miopatia, principalmente na miopatia inflamatória, você pode ter fibras hipertróficas, você pode ter splitting, quer dizer, a fibra repartida, né? E dá potenciais grandões. Então, cara de neurogênico, mas é miopatia. Em relação ao tempo de análise, como eu tinha explicado, quer dizer, a técnica manual, que é a técnica de bucho, demorava mais ou menos quase uma hora para fazer, né? Com o advento do gatilho e promediação, aí na década de 80, esse tempo diminuiu bastante, em torno de 20 minutos. E as técnicas de decomposição demoram, eu diria, no máximo 5 minutos, né? Em mãos experientes, até menos que isso, tá? Qualquer método que você vá empregar, você tem três etapas. Então, você tem que, primeiro, obter o traçado, que é como a gente faz para qualquer eletromiografia, tá certo? Segunda parte, você tem que tirar, fazer a extração dos potenciais. Ou seja, não dá para você fazer a eletromiografia com o traçado livre. Por quê? Vai ter uma unidade sobreposta com outra, não tem como você medir os parâmetros. Você tem que ter certeza que aqui é só uma unidade motora. Então, você tem que decompor esse traçado de alguma forma, tá? E, por fim, você vai analisar estatisticamente aqueles dados que você obteve de cada unidade motora, frente a um dado normativo que você deve ter previamente, tá? Bom, todo mundo já viu isso aqui, tá? É uma eletromiografia, então, é a fase de aquisição. Normal, traçado eletromiográfico, como você está acostumado a fazer normalmente. Esse aqui é a análise de decomposição desse traçado que vocês acabaram de ver, tá? Sem edição de potencial, tá? Então, você vê que nem sempre é tão bonitinho, né? Tem uma linha de base instável, aqui você não tem certeza onde está, se é aqui mesmo, se é mais pra cá. A gente vai abordar esses dados aí no workshop de uma forma mais cautelosa, tá? Não é só pra mostrar, né? Dificilmente vocês, olhando aquele traçado, iam conseguir identificar seis unidades motoras ali. Talvez uma ou duas maiores. Você tem que ter uma análise representativa. Então, o combinado clássico são 20 potenciais, tá? A gente vai ver que isso é maleável, em alguns casos a gente pode coletar, se a anormalidade for muito evidente, você não precisa coletar 20, sabe? Cinco. Se tiver todos anormais, mais de três já é luxo. A gente nunca para com três, né? Mas, enfim, cinco, isso já está tudo alterado, está suficiente, tá? Então, coletamos 20 potenciais, que é uma amostra representativa. Detalhe, não garanto que são 20 unidades, tá? São 20 potenciais em posições diferentes, mas não 20 unidades. Aí você vai fazer a análise estatística disso contra uma base normativa que você tem anteriormente. Então, aqui a amplitude, aqui a duração, né? E aqui o gráfico de amplitude por duração que a gente vai colocar. A gente está vendo os outros parâmetros também, né? Thickness, size index, número de turns, área, enfim, tem vários parâmetros aí. A gente vai ver principalmente amplitude e duração. Primeiro, a técnica desenvolvida, a técnica de boost, tal da década de 50, que era extração manual. Ou seja, você vai olhar o potencial e vai identificar o mesmo potencial recorrendo pelo menos três vezes. Então, nesse traçado aqui, a gente consegue identificar quatro unidades motores, né? Essa azulzinha aqui, essa vermelha, essa roxinha aqui. Vejam que é diferente a morfologia, né? E essa pequenininha aqui. Essas aqui, ó, que estão meio gordinhas, estão muito longe para a gente conseguir definir. Então, tem um rise time muito baixo, então a gente não considera, tá certo? E toma muito cuidado com sobreposição, né? Então, aqui, ó, tem um potencial polifásico, tá certo? Que repete, né? Só que repete duas vezes. Não repete três, então não entra na regra. Quando repete a terceira, você vê claramente que é a sumação dos quatro que a gente estava falando. Tá certo? Então, cuidados, não incluir potenciais sobrepostos. Então, tem que seguir a regra dos três. Tem que ter, no mínimo, três repetições para você aceitar, tá? Requer uma ativação muscular muito baixa, né? Para você conseguir isolar cada potencial. Então, você acaba selecionando potenciais pequenininhos, pelo princípio de tamanho. Os potenciais de limiar mais baixos são potenciais menores, tá certo? E é muito demorado. O segundo, a técnica que é muito utilizada ainda hoje, que é a de gatilho e promediação. Você tem um gatilho aqui, tá certo? Ele triga um potencial, né? E a partir do momento que você começa a sobrepor vários potenciais, você pode promediar isso também para limpar a linha de base, fica muito fácil você estabelecer onde ele começa e onde ele termina, tá certo? Então, essa é a técnica de gatilho e promediação. Problemas. Se você puser um gatilho que pegue mais de um potencial, você vai tirar a média de dois potenciais, tá? O que isso representa? Nada. Representa erro, tá? Então, não pode. Tem que ser um potencial de cada vez, tá? Se você promediou mais de um potencial, está errado, não serve para nada. E o segundo problema é que, por conta do gatilho, você acaba selecionando os potenciais maiores. Então, você tem um viés de alta. Você já vê que os padrões de normalidade de um não servem para outro. Então, tem aquela tabela do Bustal maravilhosa, para não sei quantos músculos lá, separado por faixa etária. Maravilhoso. Um monte de gente usa. Só que, se o cara usar a técnica de promediação, está tudo errado. Porque vai dar tudo alterado, tá certo? É demorado, mas é bem menos demorado que o outro método. E, aqui, as técnicas automáticas, que nós vamos mostrar um pouquinho. Essa aqui é a técnica primeira, que foi o multimoop. Ele abre um... Para cada potencial que ele identifica, ele abre uma matriz. Aí, identificou o outro, abre uma matriz. Identificou o terceiro, abre outro. Quando identifica um que é parecido com aquele primeiro, ele soma. E vai somando, vai aqui na linha de base, você vê, cada risquinho desse é um potencial somado. Então, esse aqui é uma média de 41 potenciais. Esse aqui de 37, esse aqui de 19, tá certo? E, decrescente, ele grava até 6 potenciais por traçado. O que tiver menos que 6 aqui, ele joga fora. Porque ele não tem memória para isso. E, é claro que você vai vendo que a qualidade do potencial também vai caindo à medida que você vai diminuir o número de potenciais promediatos. A técnica mais recente é essa que foi desenvolvida pelo Dorothy, em 2003, mais ou menos, né? Que é o tal do DQMG, que utiliza um método diferente. Ele não identifica o potencial pela matriz, mas pelo trem de potencial. Em tese, ele pode decompor o traçado de forma a identificar maior número de potenciais. Então, você vê que o número de potenciais promediados é bem maior, em geral, né? 280, 250, ele consegue identificar muito mais potenciais do que a técnica do Stauber. E, outra vantagem, é que além de você analisar a morfologia do teu potencial, você tem condição de analisar o recrutamento dele, a frequência com que ele descarrega. Que ele descarrega. Que não dá para fazer com a outra técnica, tá? Porque ela perde um monte de potencial, então, a frequência de disparo não é fidedigna, em geral. Quando você usa a técnica de Multimup. Uma outra aplicação é que você pode, num segundo canal, fazer um canal de superfície, por exemplo. E esse aqui é um potencial de superfície do mesmo músculo, né? E você pode usar isso como um S-MUP para você fazer, por exemplo, uma técnica de MUNI. Então, você tendo um potencial simples, né? Você tendo a média dos potenciais simples, você tem o potencial composto. A divisão de um pelo outro dá um número de unidades motoras naquele músculo. Isso é uma das técnicas de MUNI. Tem várias técnicas, a gente não vai falar disso aqui hoje, tá? Mas só para, enfim, uma técnica que em tese você faz uma coisa e você ganha duas. Você faz uma quantitativa e você já faz a MUNI junto, né? Todos os técnicos de decomposição têm a mesma questão, né? Então, se você vai promediar vários potenciais, se tiver muito potencial, a tua linha de base tende a ficar muito poluída. E fica mais difícil dele limpar a linha. Então, se tiver um nível de ativação muito alto, compromete a marcação de duração. Que geralmente é automática, tá? Então, o que você faz se tiver errado? Você pode marcar, você mesmo vai lá e corrige. O que acaba sendo uma coisa meio subjetiva. Você já está introduzindo um viés subjetivo na sua avaliação quantitativa. Ou você pode falar, esse potencial está muito feio, eu vou jogar fora. Só que isso também tem um viés de seleção. O que é um potencial feio? Você que vai definir, tá certo? Então, assim, as duas posturas têm seus problemas, tá certo? Então, por exemplo, se você fizer a técnica do Stauber, ele admite a edição de mais ou menos 20% dos potenciais. Aí, por exemplo, o Podner, que é um outro cara que faz eletromio quantitativa, principalmente o Sphinx, fala que não, se tiver feio, joga fora, só usa o que tiver bem marcado. São posturas diferentes, não tem certo, não tem errado, cada um vai usar a sua. Problemas, tá? Existe um viés de seleção também, os potenciais que descarregam com maior frequência vão ser identificados preferencialmente. Então, o viés aqui é dos potenciais de maior frequência. E outro problema é o seguinte, principalmente na técnica de Multimoop, se o potencial muda de forma em descargas sucessivas, ele não vai ser identificado. Isso é muito comum, por exemplo, o potencial instável, ele muda de forma, então a máquina não enxerga esse potencial, ele perde o potencial. Ou então, quando ele enxerga, ele vai distorcê-lo, porque na hora que você vai tirar a média de vários potenciais instáveis, vai ser uma coisa meio, enfim, uma média de várias coisas que não reflete as coisas, reflete uma média. Então, aquele monte de turns que aparece, principalmente no potencial instável, eles ficam, fica uma coisa, somem, desaparecem os turns, fica meio alisado, entendeu? Então, distorce o potencial, ou perde mesmo.